Meus amigos, bom dia! Nós vamos falar agora algo sério aqui na Palavra de Deus, o quanto é importante você se distanciar do erro, chegar-se para Deus, para Deus poder abençoar você. Quando isso acontece, o Senhor Deus usou aqui o salmista que escreveu o Salmo 45 para dizer o seguinte, o versículo 12, e a fila de tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor. Está falando da igreja, aquela que é o agrado do rei, aquela que realmente faz a vontade do Senhor e que passa a ser vitoriosa em todas as suas batalhas. Olha, é só inclinar o ouvido e esquecer daquilo que as pessoas da sua geração falam e pegar aquilo que Deus fala, porque Deus não está modernizando, nem elas estão modernas, elas estão voltando para as mãos do inimigo, tristemente. Vamos orar então agora em nome de Jesus? Mas antes vamos ver agora uma pessoa contar de bênção, eu já volto. Em anos 80 eu levei um tombo e deu achatamento aqui na coluna. Mais de 30 anos. Depois veio a ossoporose, a artrose, a hernia de disque, esses negócios todos, e eu tirei uma ressonância magnética que acusou tudo isso. E eu sentia muito formigamento aqui ali e travava, eu sou mecânico, porque eu entrava debaixo do carro e ficava travado. Tinha que soltar e nunca fiz isso. Olha só, pessoal, nunca mais ele fez, desde 80, pessoal. Ô, glória a Deus, palmas para Jesus. Que coisa bonita, pessoal. Então vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, eu una minha fé com a fé dessa pessoa. Eu peço a tua misericórdia, a tua bênção, o teu favor. Deus, venha tocar nessa vida, curando, libertando, transformando, fazendo a tua obra agora. Está amarrado todo o mal dessa vida. E eu expulso e digo, saia em nome de Jesus Cristo. Bom dia. 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 Obrigado.